Foi muito mérito dos nossos atletas e tudo o que disse ontem na antevisão mantém. Peço-vos um favor, não digam que é de mérito do Puskas, digam antes que é muito mérito nosso. Porque foi isso que aconteceu. Não foram 90 minutos perfeitos, mas não acreditando muito na perfeição no futebol, mas acho que foram 45 minutos muito bons, os iniciais. A segunda parte não foi tão boa, poderia-me agarrar aqui à falta de condução física, mas não quero ir por aí. Acho que não tivemos a bola que queríamos, mas acho que foi um jogo dentro daquilo que a gente preparou, dentro daquilo que a gente pediu aos atletas e dentro daquilo que eles conseguem fazer neste momento. Repito, para mim é muito importante isto. Deem muito mérito aos nossos atletas. Não digam que foi de mérito do Puskas, por favor. Este tipo de jogos ajuda a criar essa maturidade. E com estes resultados ajuda ainda mais. Acho que neste momento é importante nós não perdermos o foco. Falei ontem aqui também que nunca ia ver o Moreno desequilibrado em função do resultado. E o Moreno hoje é uma pessoa muito estável a nível mental, satisfeito, não escondo, pelo resultado. Reconheço que neste momento estamos melhores do que no início do jogo, mas garanto-vos uma coisa. Vai ser uma semana de muito trabalho, de muito rigor, de muita disciplina e fazê-los perceber que a alimentória ainda não está a ganhar. Garanto-vos isso. Muito longe disso. Nem quero saber do Haiduque. Nem vai existir tranquilidade nenhuma. Garanto-vos isso. Vai haver o mesmo rigor. Se possível, tentar aumentar a qualidade do jogo e perceber que há ainda 90 minutos pela frente. Quanto a um adversário, repito, um adversário difícil. Com todo o respeito e merece muito respeito as equipas das Ilhas Faroé e da Andorra, nós não jogámos contra equipas desse país. Não jogámos contra uma equipa que ficou em terceiro lugar do campeonato húngaro. Por favor, deem muito mérito aos nossos atletas por tudo que eles fizeram hoje dentro do campo. Não gosto mesmo de fazer análises individuais. Gostei de todos eles. Todos. Aqueles que estiveram ao meu lado e não entraram. O espírito deles, para mim, foi fantástico. Vai ser sempre o grupo. É sempre o grupo a resolver aqui tudo que se possa passar durante esta época. Mas gostei de todos, todos, mesmo daqueles que não entraram. O espírito certo ao nosso lado. Gostei de muita coisa. Há muita coisa a melhorar. Mas uma das coisas que a gente pediu foi a reação à perda. O nunca desligar do jogo. E acho que isso, na primeira parte, foi quase perfeito. Aquilo que nós queremos, enquanto equipa técnica, neste momento é tentar aumentar a qualidade de jogo por mais tempo e que esta forma viva de estar dentro do campo seja ao longo dos 94, 95 minutos. Não é que os atletas não tenham estado desta forma. Parece-me que é mais por alguma incapacidade física neste momento, fruto do momento da época que a gente está. compete-nos a preparar a equipa para manter ainda mais tempo a qualidade que a gente conseguiu na primeira parte. Eu serei sempre suspeito a falar deste calor que vem da bancada. E vamos repetir um pouco daquilo que disse na apresentação no Centro Histórico. Eles vão ser a nossa grande força. Eu acho que eles entenderam hoje. Hoje já deram um sinal disso. apareceram e aquilo que eu lhes peço, novamente, é que no dia que aparecer um resultado menos bom, que ninguém a bane. Que a gente mantenha todos esta tranquilidade porque, como eles viram, assim como nós vimos tão bem, há qualidade no grupo e, acima de tudo, temos grandes profissionais. E este resultado menos bom vai aparecer. Nesse momento é quando a gente vai precisar mais da compreensão deles e no apoio depois para o jogo seguinte. É isto que eu lhes peço e é isto que eu sei que os viturianos vão dar a este grupo.